teve uma produtividade superior à do Grêmio, não foi um resultado de vitória colorada por acaso, não, venceu quem foi melhor. Eu costumo dizer que são duas coisas determinantes para o futebol que contribuem para os resultados fundamentalmente. Uma coisa é o fator local, o fator local sempre é decisivo no futebol, sempre é melhor jogar nos seus domínios. E o segundo ponto é o entrosamento, então todo time que possui entrosamento, ele pode ser time A, time B, time C, time sub-17, sub-15, sub-20, pode ser profissional, não importa. Todo time que tem um entrosamento, ele vai performar melhor. Então quando a gente pega o Grenal de ontem como a pauta, o time do Inter é entrosado na sua casa. O Grêmio faz um misto quente, com jogadores mais... Mas esse foi o erro, porque tu sabia que tu ia jogar com um tico entrosado, e eu busquei de cima... Mas aí é o erro de leitura, tudo bem, mas assim, vamos lá... Havia necessidade de esfora? Não havia, não havia, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Acho que foi mal pensado por parte do Grêmio. Que já tinha ido mal, desculpa, já tinha ido mal contra o Juventude. Já tinha perdido. Fez a mesma coisa. O Grêmio tem pensado mal algumas questões, já não é de agora, do que está de base, já faz algum tempo que o Grêmio está pensando mal as suas questões. No outro jogo já teve... Vamos dizer o seguinte, o Grenal sempre vai ser um jogo disputado, rispe, do parelho, se tu botar molecada com 19 e profissional, vai encardir de qualquer lado, ponto. Eu vejo até como o Pagamico, a briga do Diego Costa no outro jogo, foi ridículo, ridículo. Lembrou do jogo anterior, que o Juventude foi pior, foi pior porque o Grêmio colocou Rodrigo Caio, colocou o Diego Costa, por exemplo, só esses dois, e acabou apanhando para os gurias do Juventude. Então, eu penso que a leitura foi feita errada, perder o Grenal nunca é bom, é óbvio que não é bom, mas o planejamento no Grêmio tem pecado em muitas variáveis e estamos colhendo um pouco do fruto desse pensamento errado. Mas não considero como o Pagamico essa derrota. Agora, a briga do Diego Costa no jogo anterior... Pior, tu achou que foi pior? Não, ali é um Pagão Vale que não... E ali mostrou até um desconto do jogador. Não tem lógica nenhuma. O cara acostumava a jogar, não é, Orola? Aí tu bota para jogar contra o Sub-20 do Juventude... O Copa do Mundo pela Espanha. Pela Espanha, num jogo que nem o treinador estava olhando. Exato. Isso é um erro no entendimento. Também acho. Tinha meia dúvida de jogadores titulares assistindo o jogo, assistindo o jogo. E o treinador, ele tinha o Diego, tinha o Rodrigo Caio, tinha o Natan que jogou. O outro Natan para fazer uma vagação e o teu treinador estava dormindo. Por outro lado, tem o... Paulete. Tudo na vida tem o lado positivo. Eu só 100% a favor mesmo que o Grêmio tenha perdido o Grenal, mesmo que tenha pago aquele mico lá. De botar em campo alguns jogadores que não têm oportunidade. Para que tu coloque os caras em ritmo de jogo. Para que tu avalie melhor os caras. Porque, pô, o Arezzo. O início do Arezzo foi muito bom. Aí depois o Renato arquivou ele. Sumiu. Sumiu. O Aravena ninguém viu jogar. O Natan Fernandes, ela grande expectativa do Grêmio, o ano passado, afundou na máscara. A gente sabe que o problema dele é máscara. Ele se acha o Vini Júnior, né? É bom jogador. É bom jogador. Então, eu vejo o lado positivo. Perder o Grenal, tá bom. Mas não precisa da grande coisa, né? Não precisa da grande coisa, né?